Arqueologia é a ciência que estuda vestígios da presença humana, sejam eles materiais antigos ou recentes, com o objetivo de entender a diversidade dos modos de vida da humanidade, sejam elas do presente ou do passado. Como boa parte das investigações arqueológicas debruçam-se em mistérios antigos da evolução humana, a tecnologia tem a sua grande importância. Conforme ela avança, cientistas têm mais oportunidades de explorar o passado, variando desde equipamentos de censureamento remoto, que nos permitem ver além do espectro visível, a computadores com capacidades incríveis de processamento. E no episódio de hoje, a gente vai tratar sobre diversos mistérios arqueológicos da história humana que nem mesmo a tecnologia é capaz de responder. E aí, será que a gente vai se solucionar hoje? A gente vai descobrir logo depois da vinheta e a gente já volta. Não há nada de errado com o seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço, o contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás, pois este é Mundo Freak Confidencial. Vamos dizer belas noites, queridos ouvintes. Está começando mais um Mundo Freak Confidencial. Eu sou Andrei Fernandes e já estou me sentindo um dinossauro do podcast. Depois de 10 anos, será que os arqueólogos conseguem descobrir mistérios de coisas que nem eu sei quando gravava? Para me ajudar, temos aqui ela, a nossa queridíssima Gabriela Laroca. Nossa, mas Gabriela, só minha mãe me chama assim e quando ela está muito fodida da cara comigo, entendeu? Mas Gabi, eu sou sua mãe. Oh, meu Deus! Assim, já que você é um dinossauro, Andrei, não é um arqueólogo, é um paleontólogo que tem que escavar você, entendeu? Tem que me escavar, pegar uma pá e enfiar na minha barriga. O arqueólogo é aquele que todo estudante de história entra na faculdade achando que vai ser, mas não tem nada a ver com arqueologia, entendeu? É outro curso, é outra especialização, é muito mais legal. É verdade, né? Eu sou burro de mar, né? Pô, coloquei dinossauro no meu. Mas quem sabe se dinossauros não tinham tecnologia e presença civilizatória? Os reptilianos estão aí, Gabi. Isso aqui é o Mundo Freak Confidencial, não é podcast de ciência, não. É verdade. Isso aqui é loucura. Mas é que os dinossauros, eles não existiram. É tudo fake news. É verdade. E o planeta tem 6 mil anos, né? A Terra é plana. E o Sol gira em torno da Terra, exatamente isso. E temos aqui nossa queridíssima Tupaguerra. Oi, gente. Eu sim. Não só eu entrei na universidade sendo fã de Indiana Jones. Fã de Indiana Jones e da caçadora de relíquias, Sidney Fox. Eu gostava mais da Sidney Fox, inclusive. Não só eu entrei com isso, como eu citei eles no discurso de formatura depois, porque eu sou essa nerd que é do discurso de formatura. Mas a gente aprende que não. Não é isso. Muito embora. Eu acho que um dos problemas da história antiga no momento é a falta de coordenação entre arqueólogos e historiadores, que a gente tem muita dificuldade de brincar junto. E temos aqui nosso queridíssimo professor de história também. Só tem professor de história aqui hoje, né? Você tá cercado. Estou cercado. Eu não posso me mover, né? Senão eles vão escrever muito mal de mim. Que é o historiador fofoqueiro do passado. Temos aqui ele, Marcos Keller. Estou aqui pra dizer que se você vai para a história procurando arqueologia, achando que vai ter aquele chapéu legal do Indiana Jones e um chicote, saiba que o que você procura é BDSM. É outro lugar. Caralho, ok. Pode até existir intersexual, dependendo do que a gente tá fazendo. Mas não na faculdade, normalmente. Nunca disse que não é possível. É, que bom que você deixou bem claro, né? Que, né? A maderna aí, ó. Dessas faculdades de história. E agora eu dou aula numa dessas, já pensou? Ih, rapaz. Doutrinação lá em cima. Só na chicotada. Gente, rapidinho. E antes da gente começar esse episódio, eu tenho um recadinho bem rapidinho pra dar pra você. Primeiramente, agradecer a sua presença, a sua paciência. A gente tá sempre aqui com a gente, escutando o Mundo Freak com o Videncial. E eu adoraria ver que você, ouvinte novo que está aqui com a gente, seguisse a gente nas nossas redes sociais. Assim como o Stalker faz, né? Dos casos que a gente fala aqui no podcast. Você pode ir lá no arroba mundo aderlanifreak no Twitter. Antes daquele tofu com peruca explodir tudo, né? A gente tá lá. E tem o arroba mundo freak no Instagram e arroba mundo freak também no TikTok. Olha só que novidade. Segue a gente lá. Agradecer também ao nosso Papi Spotify, que permite com que a gente esteja aqui no ar. O Mundo Freak Confidencial é exclusivo do Spotify. E é claro, lembrando a todos que também temos vários outros projetos independentes rodando por aí. Então, aconteceu comigo, os especiais de outubro, criminologia. Tudo isso é feito graças aos apoios de vocês, galera. Então, caso você sinta com o seu coração aí, bem macio, né? Depois de escutar, saber que o Mundo Freak é aquele teu podcast preferido. Vá lá no apoia.se barra confidencial, que com mínimo de 10 reais. É uma passagem de dívida e uma passagem de volta por mês. É só isso. Você deixa ali o seu cartãozinho que você nem sente. É um negócio que você nem sente e você já tá ajudando a gente pra caramba. Tá bom? E antes de eu passar aqui pro episódio, a gente começar a falar desse assunto maneiríssimo. Galera, hoje está rolando o Aconteceu Comigo ao Vivo Presencial aqui em São Paulo. Mas você vai ter oportunidade única. A gente abriu uma sessão e terá a mesma edição desse espetáculo agora no sábado dessa semana. Então, dia 17 de julho do ano do nosso senhor Satanás 2023. Você tem oportunidade. Tem poucos ingressos, mas ó. Entre hoje, que você tá escutando esse episódio na data de publicação, é quinta, né? A gente já deve estar no show, inclusive, né? Até sábado, os ingressos estarão sendo vendidos. Então, galera, corre. Que essa oportunidade, ó. Pô, vai ver a gente. Vai ver um monte de gente legal. E você vai escutar histórias macabrólicas e se divertir com a gente. O bar é muito legal. Tem muitos lanches bacanas pra você comer o que se interessa por lanches. Então é isso, gente. Aproveita a oportunidade que vai ser muito bacana encontrar vocês aqui. Tá bom? Dia 17 agora, sábado, em São Paulo. Quem perder é vacilão. Então, espero você lá. Gente, vamos falar só um pouquinho sobre arqueologia? Eu vou falar só um pouquinho sobre arqueologia. A gente não tem nenhum arqueólogo aqui hoje. Então é interessante salientar que a gente... Nós somos pessoas que talvez não estamos tão aptos, assim, a falar. Mas são professores de história, quase a mesma coisa. A única diferença entre o professor de história e o arqueólogo da Inglaterra há 100 anos atrás... Parece que tá vindo uma piada ruim daquelas, tá ligado? Você sente de longe, né? Tá todo mundo aqui esperando e olhando, assim, Andrei. Tipo, então, vamos lá, vai. Não, é uma piada bonitinha, pô. É que vocês não roubam artefatos históricos de outras civilizações. Por falta de oportunidade, viu? Eu vou te dizer. Eu acho que tem historiador que se pudesse roubava na caruda. Tem uns que roubam as fontes e levam embora. Então é a mesma coisa. Ih, rapaz. Olha aí, vamos fazer tretas da academia. Mundo frico fofoca. Mundo fofoca confidencial. Cara, tretas da academia tem... Você sabe que o mundo acadêmico gosta de tretar em artigos científicos, né? É claro que é. Tem tretas famosíssimas, sei lá, entre, tipo, historiadores e antropólogos que eles tretavam. Opa, famosíssimo é forte, mas assim... Relevante, interessante, bacana. No mundo da história é famoso. Você vai dizer que a treta do Levi-Strauss não é famosa no mundo da história? Pô, não sei se famosa é a palavra ainda, tá ligado? É que o mundo da história é um mundo bem ovo, né? É bem... É o mundo da bolha. Agora a gente percebeu que a Tupá, ela mora na bolha dos historiadores. É. Porque o historiador acha que todo mundo sabe do que ele tá falando. E daí todo mundo fica assim, mano... Mas tá de boa, né? O que que é o podcast se não pessoas descapacitadas falando sobre alguma coisa, né? É. Mas eu tava me referindo à bolha. Eu não acho que todos os seres humanos sabem sobre essa treta, mas... Perfeito. Inclusive, a maioria deles não sabe, né? Uma esmagadora maioria. Não. Eu acho que eu tô até dentro da bolha, viu? Depende de quem você pergunta. Da idade, talvez, não sei. Enfim. A treta foi nos anos 60, gente. Então... Ah, agora sim. Exatamente. Dá 30 anos antes de eu nascer. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão da arqueologia, porque... Um pequeno adendo aqui pro nosso ouvinte, que a gente já falou sobre questões arqueológicas, né? A gente teve um... Aquele fatídico episódio do era um deus astronauta que o pessoal queria queimar a gente na fogueira, né? Porque a gente foi cético pra caramba, né? Mas a gente, vez ou outra, a gente tá falando sobre aqui, né? E é importante entender que a arqueologia, ela é uma ciência muito séria. E que, infelizmente, tem gente que não entende isso da melhor maneira possível. De que vão existir lacunas, né? A gente vai olhar pra uma civilização do passado e a gente não vai entender a sua totalidade da maneira como a gente vive e é justamente por isso que arqueólogos existem, né? Mas isso não quer dizer que por eles existirem a gente sabe de tudo. Pelo contrário, né? E, inclusive, tem muitas coisas que às vezes não há nem consenso, né? Então, por exemplo, eu lembro... Vou dar um exemplo prático aqui pro nosso ouvinte, né? Eu lembro daquela história de que questionavam se Troia existia ou não na vida real. Se era um artefato mitológico. Tinham evidências que algumas pessoas se sentavam que tinha, tinha. E, recentemente, descobriram Troia, né? Ou, pelo menos, foi até a última atualização que eu vi. O pessoal tava achando que ali era Troia, né? Então, assim, é coisa que até... Por mais que seja coisa, né? Parece que a gente tá olhando pro passado. As coisas já estão bem estabelecidas. Todo mundo já sabe de tudo. Mas, a todo momento, a gente tá tendo novas descobertas. E os avanços tecnológicos ajudam nisso. Com certeza. Uma coisa que eu acho que é interessante os ouvintes pensarem é que, hoje em dia, não existe uma ciência do mundo todo, né? Não existe uma ciência do tempo presente, do que a gente vive hoje, que vai responder tudo sobre o que a gente vive hoje. Inclusive, a gente nem sabe tudo sobre o que a gente tá vivendo hoje. Então, é impossível que tenha uma ciência que possa saber absolutamente tudo sobre o passado. Assim como é impossível ter uma ciência que sabe tudo sobre o presente. Então, a história, ela não é bem uma ciência, né? A história, a arqueologia e tal, as ciências, elas se complementam. Mas elas nunca vão saber absolutamente tudo de um período. Elas vão saber coisas desse período. E a gente vai ter que saber conviver com as lacunas. Porque o conhecimento nunca vai… Tem coisas que se perdem. E é isso. É frustrante. Como assim, Tupá? Você não sabe quando morreu Napoleão? O dia, a data, o horário? A internet sabe. Fala rápido. Pensa rápido. Não é assim que funciona? Não sou enciclopédia, não. Sou historiadora. É diferente. Napoleão morreu? Mas a fala da Tupá é importante, cara. Porque, no fim das contas, todas as ciências, elas são um movimento pra diminuir a quantidade de ignorância, sabe? Não é pra responder tudo. Não é pra trazer tudo à clara. É só pra gente diminuir a distância entre não sei nada e o sei alguma coisa. Essa é a proposta principal do que acontece. E eu acho que na arqueologia, em muitas áreas da história também, esse comportamento é muito parecido. Porque nós estamos construindo um quebra-cabeça de 100 peças, com 25 peças, com 10 peças, com 15. E tentando montar um panorama do que é aquela imagem. Às vezes usando um quebra-cabeça de tema parecido do lado pra tentar cumprir aquela área. Mas todas as peças não existem mais. Elas se perderam. Então é por isso que a lacuna é importante. E hoje, inclusive, nós vamos conversar sobre algumas das maiores lacunas, né? Que a gente tem mais clássicas dentro do ambiente histórico, dentro da arqueologia. Eu gosto muito da imagem do passado como um quarto fechado, trancado, que você não tem a chave. Então você não vai conseguir destrancar aquela porta, e entrar e ver a totalidade do que tem naquele quarto. E ele é um quarto que você consegue enxergar apenas pelo buraco da fechadura. Então você já tem uma visão muito limitada. E dependendo do jeito que você olha, e dependendo da hora do dia que você olha, você tem uma perspectiva diferente. Dependendo de como bate a luz, entendeu? Então, a partir de qual metodologia ou ferramenta, seja você um historiador, um arqueólogo, um antropólogo, né? Você vai olhar de uma maneira diferente, e você vai olhar como se fosse de uma luz do dia diferente. Você vai ter uma imagem, um resultado diferente. E a partir disso, você vai pegando esses fragmentos e vai esboçando o que seria aquele quarto. Mas você nunca vai ter um acesso 100% a ele. Perfeito, perfeito. Nessa analogia, eu juro pra você que eu pensei que você fosse falar que... Ah, não, é como se a gente tentasse arrombar o quarto. A gente não consegue porque a gente não tem a chave. Pula a janela e rouba o artefato de autocivilização, culminando a piada que eu tinha feito. É, tem algumas pessoas que acham que elas vão conseguir arrombar a porta e vão entrar lá e vai ter realmente todas as respostas. Essa, inclusive, é a galera da paleontologia da Alemanha, né? Aquele abraço, gente, que estão roubando coisas do nosso quarto. E você só se frustra com isso, porque nunca vai ter a totalidade. Eu vou acrescentar mais uma parada na fala da Gabi, não porque precisa, mas porque ilustra também. Porque na história a gente tem isso. Quando ela fala sobre a hora do dia, é muito também sobre a ferramenta que a gente tá usando, né? Qual que é o aparato teórico que nós estamos usando. Vou dar um exemplo. Na década de 70, Tupai e Gabi me corrija, por favor, caso eu me engane, nós tivemos dentro do movimento da história a ideia da história cultural, que é uma outra proposta de observar a história, que você queria entender através de outros aspectos que vão compor esse cotidiano, que vão compor como que a mente da galera funcionava, que você vai tentar entender por que algumas coisas aconteceram, não tanto pelos fatos ou pela história bruta dos documentos, dos registros que você tem, no modelo que eram os registros anteriormente. Assim que surgiu, inclusive, foi muito criticado, porque falou, ah, mas que história é essa? Que perfumaria? Do que você tá falando, né? Que detalhe é esse? Quem se importa com isso? O importante é a economia, o documento oficial, o contra-documento, o documento de inteligência da outra galera, e não a história, não o conto, não o mito, não, né? Depois a história oral. Mas na verdade, não é que um é mais importante do que o outro, é que eles são ferramentas diferentes pra tentar montar o tal do quebra-cabeça, né? São luzes diferentes, são olhares diferentes pra gente tentar montar aquele quarto. E dentro da arqueologia, você também tem algumas dessas ferramentas. E a arqueologia também busca, como ela tem um ponto muito do avanço técnico também, você, junto com ela, você busca como vai fazer, como vai descobrir algumas questões. A tecnologia ajuda nisso, né? A avanção da técnica. Um exemplo. Até pouco tempo atrás, o que você fazia? Você precisava, sei lá, quero ver alguma coisa de uma múmia, num sarcófago. Você tinha que desmontar o sarcófago, abrir a múmia e por aí vai. Hoje você tem tomografia, você faz a tomografia daquilo, faz uma tomografia de um fóssil que tá dentro de uma pedra, dentro de alguma coisa, e você mete uma impressora 3D, e você sabe como é que é aquilo. Isso é uma tecnologia dos últimos 15 anos, dos últimos 10 anos. É algo recente. Antes disso, você correu o risco de perder aquele fóssil, aquele fragmento, aquele objeto. Então, é um avanço técnico, também servindo como uma ferramenta conceitual pra você entender como funciona aquele passado específico, né? Inclusive, nessa parte de ferramentas, né, uma das questões, não é a única, mas é uma das questões que a gente diz que a história, tanto a história como a arqueologia, são ciências que estão sempre em evolução. O passado, ele não muda, tá, gente? Mas o conhecimento sobre o passado muda. E isso que é interessante. E um exemplo muito legal de tecnologia que eu acho fantástica e quase tão mística quanto a impressora 3D, porque a impressora 3D, pra mim, é uma das tecnologias mais impressionantes já criadas pela humanidade. Um exemplo interessante é que já é possível, claro que não com tudo, mas já é possível se desenrolar e ler pergaminhos queimados. E pra mim, isso é uma parada mais sinistra da vida, assim. Imagina que pegou fogo na biblioteca de Alexandria. Não, digamos que a gente tem, que sobrou os pergaminhos queimados, a gente tem os carvõezinhos. E por algum motivo, alguém guardou esses carvões. E daí, a partir de scanner e não sei o quê, eles conseguem, porque a composição da tinta é diferente da composição do pergaminho. Então, eles fazem um scanner e eu não sei explicar os detalhes técnicos, claramente. Mas é possível, então, você identificar o que estava escrito naquele pergaminho e como abrir virtualmente esse pergaminho, que de outra forma você jamais iria abrir. E com isso, a gente tem uma... Abre-se uma possibilidade, assim, maravilhosa. Então, todo dia estão aparecendo tecnologias mais interessantes que vão avançar o estudo. Mas, todo historiador e imagino que todo arqueólogo tem plena consciência de que a gente nunca vai saber tudo. E vão ter coisas que a gente vai gastar a nossa vida inteira pra tentar descobrir, por exemplo, sei lá, o tesouro que está descrito nos manuscritos do Mar Morto. Até eu agora, está aí o mistério. Ou o resto que a gente vai falar hoje. E não precisa, gente, ter uma grande conspiração pra ser fascinante e ser misterioso, né? Inclusive, eu acho... Cada vez mais eu acho que conspiração enfraquece o mistério, assim. Porque, tipo, na conspiração só tem um responsável pelo mistério. Nunca é um mistério muito complexo na conspiração. Na realidade, os mistérios são muito mais, tipo, sinistros, assim. Perfeito, perfeito. Vamos direto, então, porque a gente selecionou alguns casos. Eu acho que, inclusive, é uma oportunidade também pra gente ter uma série, né? Porque é muito mistério que a gente tem da arqueologia, né? Arqueologia e história estão aí cheios de mistério pra gente. É maravilhoso. Bem, vamos falar de um cara que ele é bastante conhecido, Alexandre o Grande, né? E, cara, eu acho que Alexandre o Grande foi uma personalidade histórica que até hoje eu acho ela é muito enigmática. Não por faltar registro, coisa nesse sentido, porque eu acho que é até bem documentada a vida do Xandão aqui. Do Xandão. O Xandão da Antiguidade, é isso? O Xandão da Antiguidade. Mas é porque, tipo assim, eu acho que ele vive um período histórico que a gente, quando aprende na escola, a gente aprende Egito. Bá, 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 bá. Aí, fecha o bloquinho do Egito, a gente aprende Grécia. Bá, 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 bá. A gente aprende. Aí, a gente fecha. Aí, aprende um pouquinho de Oriente Médio. Bá, bá, bá. A gente... E ele é um cara que ele flutua em diversas dessas culturas no mesmo momento. Porque o Alexandre o Grande, ele foi um grande conquistador. Que é o nome pra alguém que simplesmente, pelo poder bélico, invadiu os lugares e fala, esse lugar que é meu agora, né? Só que é interessante porque ele é grego? Não. Ele não. Ele é macedônia. Aí, vocês me fodem. O que porra é macedônia? É alguém de uma das cidades-estados da localização ali que você chama de Grécia no geral. Não confundir com a macedônia atual. É, que não tem nada a ver. Que não fica no lugar que era a macedônia histórica do Alexandre o Grande. Inclusive, teve uma treta diplomática enorme. E tanto é que agora ela se chama macedônia do norte. Porque ela não corresponde ao território histórico da Macedônia. Que a Grécia diz que é dela. É isso. Mas essa explicação que o Kelly deu pra mim foi como, tipo assim, ah, mas Niteroense é carioca? Aí eu vou falar, não, não é. Porque não é carioca. Mas é mesmo a merda, né? Ou não? Então, vou explicar uma parada pra você. Tem muita coisa do Alexandre que não fica pra história explicar. Ficaria para a filosofia. Porque é no período do Alexandre onde você tem uma grande variação no pensamento filosófico grigo daquela região. Você tinha primeiro Sócrates e o Platão, né? Que são uma ideia muito semelhante. Porque a gente não tem dados do Sócrates, tem só do Platão. A gente vai ter Aristóteles criando algumas coisas próprias. E aí depois você vai ter no helenismo outras linhas filosóficas. Tipo o cinismo, o ceticismo, o estoicismo e por aí vai. E essas só existem, né? Bem divulgadas e tal. E provavelmente influenciadas pela baderna cultural que foi o Alexandre. Porque o Alexandre é o único imperialista que bota meu coração em xeque. Porque ele era um merda, claro, como todo imperialista. Mas ele tinha um respeito por cultura que nunca mais se viu em nenhuma nação imperialista, né? Ele tinha uma coisa de trabalhar com a cultura, de compreender a cultura do outro que era muito interessante. E ele é macedônico e você chama o período dele de helenismo. O que é o helenismo? É esse período em que as cidades-estados gregas ao invés de terem a independência relativa que elas sempre tiveram, tinham a mesma língua, uma cultura parecida, mitos muito semelhantes porque eram os mitos orais, né? Homero e por aí vai. Estava divulgando pelos poetas, pelos bardos que iam de cidade em cidade com certa liberdade para contar as histórias. Isso dava uma identidade parecida. Mas cada uma tinha uma cultura, cada cidade tinha sua cultura específica. O que aconteceu foi que o Alexandre, na Macedônia, ele e o pai dele teve a sabedoria de ensinar ele bem, contratar o Aristóteles para ensinar melhor ainda. E quando as cidades-estados gregas, principalmente Grécia e Atenas, estavam ocupadas tretando com outra coisa, ele veio e desceu porrada em todo mundo e unificou sobre a égide dele. Basicamente é isso. E daí tem algumas questões bem interessantes sobre o Alexandre, né? Essa coisa do primeiro, saber que o pai dele já tinha começado essa conquista. Então o Alexandre o Grande é um grande conquistador, mas ele vem de uma tradição também. E ele começa o período que a gente chama posterior a ele, esse helenismo, helênico, gente, porque Grécia em grego é Helen, né? Então eles são, a gente chama eles de gregos, mas eles se chamam de helenos. Então Alexandre o Grande começa esse período em que a cultura grega vai ser a cultura mais bombante da antiguidade no Mediterrâneo ali, né? Então, a partir desse período, a gente vai estudar, a gente está muito na minha área aqui, gente. Vocês me puxem se eu começar a falar coisas técnicas demais. Mas a partir desse momento, a gente vai estudar muito como que outras civilizações são culturalmente influenciadas pela Grécia. Então elas são culturalmente helenizadas. E isso vai acontecer, isso vai gerar com que a língua grega passe a ser a língua franca da antiguidade. Então meio que todo mundo que era educado ou que tinha algum tipo mais de estudo falava grego. Falar grego era tipo falar inglês hoje em dia, numa comparação não muito boa. e a cultura grega era muito desejada. Tanto é que a cultura grega vai influenciar muito Roma. Então mesmo depois que Roma já é o grande império e tal, porque Alexandre, Alexandre o Grande, ele conquista um monte de coisa, ele morre e daí tipo o império dele divide e tipo acabou. É tipo isso assim. Mas a influência cultural dele fica e é por isso que acaba um dos motivos dele ser tão estudado até hoje. E Alexandre o Grande, ele tem algumas questões interessantes antes da gente chegar no túmulo dele. Mas ele tem uma lição muito importante pra gente que eu quero que algum ouvinte, se algum ouvinte nosso em algum momento da vida estiver numa situação de poder na qual você tem a escolha de atacar e invadir o Afeganistão, saiba que desde Alexandre o Grande essa ideia é ruim. O Afeganistão tem a alcunha de cemitério de impérios porque todos os impérios que tentaram atacar o Afeganistão se deram mal historicamente. É tipo o inverno russo, é alguém que você não consegue. É tipo toda vez que alguém tenta invadir a Rússia. Só que o Afeganistão nem tem inverno fortíssimo também, mas nem é esse o rolê deles. Na época de Alexandre o Grande, parte do que a gente chama de Afeganistão hoje era conhecido como Báctria. E Alexandre chega até a Báctria e é lá que ele começa a perder as principais batalhas. E claro, tem outras tretas assim, mas é um dos momentos em que ele tem que parar. Então fica a dica aí, não invadam o Afeganistão. E só uma anedota interessante, quando eu fiz o concurso para a professora efetiva da UNB, que eu fiquei em terceiro já tem um tempo, a questão de prova que caiu para mim foi fale sobre a relação imperialista entre Alexandre o Grande e a Báctria. Eu falei, ó meu Deus. Nunca mais esqueceu. A Báctria está aqui, ó. Outra coisa um pouco anedota, mas também interessante, porque a gente tende a ver a Grécia em parte por causa dessa helenização, em parte porque a Idade Média amava a Antiguidade. Então durante a Idade Média tudo da Antiguidade era bem visto e venerado e isso passa para o Renascimento, enfim. Tem toda uma construção europeia de que essa Antiguidade grega seria a base da civilização ocidental. Então em grande parte por isso a gente tende a ver Alexandre o Grande e as questões da Grécia como o ápice da civilização na Antiguidade, né? Mas é interessante ver que os textos das regiões em que Alexandre ia conquistando e que se referem a eles normalmente falam muito mal do Alexandre, claro, porque ele está conquistando, mas uma das coisas que fala dele é que o Alexandre era bagunçado e chamava os gregos, Alexandre e os outros, de demônios descabelados, porque aparentemente eles não sabiam se arrumar direito de acordo com padrões dos outros impérios. E se vocês procurarem, gente, o Cherches do 300 não tem nada a ver com o Cherches, né? A imagem do Cherches da Antiguidade mesmo, se vocês procurarem e jogarem Cherches no Google. Como assim não é o Rodrigo Santoro? Não é o Rodrigo Santoro. Com 3 média altura e... Mas o Alexandre o Grande não é o Colin Farrell? É isso. É o Colin Farrell, na minha cabeça é o Colin Farrell. Cara, eu odeio esse filme com todas as forças, talvez seja por isso o meu desconhecimento. Não, é legal esse filme, pô. Tanto que o Cherches, o Cherches não era careca, né? Isso é uma parada que me pega bastante em 300, que é tipo, porra... O Cherches era tão caprichoso... Caralho, de tudo que tá lá, o que te pega é o Cherches careca. Os monstros persas, né? O Cherches ter 3 média altura. Tá rolando um preconceito com gente careca aí, hein? Você viu que o problema é o cara dele ser careca. Não, não. Não é preconceito com gente careca. A minha questão é que o Cherches tinha o maior orgulho dos cachinhos da barba e do cabelo dele. Todas as estátuas dele super bem ajeitadinhos, os cachinhos dele. E daí chama ainda, né? Essa galera vai tudo chamar Alexandro Grande. Obviamente não o Cherches, porque o Cherches não conheceu Alexandro Grande. Mas vai tudo chamar esses gregos de esses demônios descabelados que ficam enchendo o saco da gente. É interessante como essa pintura que você faz, assim, que é muito certeira, né? De como a gente pintou esse momento helênico, né? Como a semente do Ocidente, né? Essa coisa meio... Daqui que veio o Ocidente. E a gente perdeu, né? Tem essa coisa, né? Tanto que é Renascimento, etc. Vem daí o nome, né? Mas é interessante que é o que depois vai embalar a cultura fascista, né? E o que é muito irônico, porque é como o Keller falou, né? Alexandro Grande, ele, apesar de conquistar, provavelmente ele fazia com que as outras culturas depois conquistadas só pagassem impostos pra ele, né? Enquanto que, na verdade, ele mantinha muito da cultura. Ele não tentava sobrescrever a cultura dos outros com a dele, de certa maneira, né? Do tipo, ah, o meu panteão que é o certo, o meu estilo de vida que é o certo, né? O fascismo é tudo errado, Dede. Realmente, assim. Por vários motivos, né? Basicamente, assim. Até a estética, né? Porque tem muita aquela estética fascista da estátua clara, branca. A gente conversou agora sobre as tecnologias, né? Usadas na arqueologia. As análises de raio ultravioleta, espectrômetro, sei lá que outro raio que a galera usa, deixaram muito claro que as estátuas gregas, elas não eram, né? Branquinhas, clarinhas, elas eram pintadas e horrível e bizarramente pintadas para os nossos padrões, assim. Não chama de horrível, é muito legal. Não, cara, parece que você está entrando em uma casa de artigos religiosos. Não, é, exatamente, exatamente. Acaba com toda aquela ideia refinada que a gente tem, né? Tipo, meu Deus do céu, que brega. É muito brega. É breguíssimo. Gente, é o mundo de Lego, tá? O mundo da antiguidade, ele foi feito de Lego, praticamente. É tudo... Mas é isso que é o foda, né? Tipo assim, olha como é que a falta da ideia de como esses povos viviam constrói um cenário completamente fictício na nossa cabeça e a gente cresce uma cultura que é completamente errada, né? Quer dizer, a gente tem essa imagem hoje de algo que é sofisticado e belo como uma espetácula branca. Mas, na verdade, eram estátuas coloridas pra caralho, mega hoje, no nosso padrão brega pra cacete, né? Kit. Quando é bonito e é brega, se chama de kit. É, então... Só que aí foi construído esse ideal, né? Essa ideia de beleza, numa parada que é completamente falsa. Isso é muito irônico, né? É uma beleza neutra. Ah, mais um detalhe. A gente chama de Alexandre o Grande quem é o partidário do cara, né? Ou você tem adversários que chamam ele, por exemplo, de Skander, o terrível. É um outro termo que ele tem. É, é até engraçado que tem um míssel russo com o nome de Skander porque os russos colocam nomes horríveis nas suas armamentos. Tipo, Satan 2, né? Satan 2, eu acho... É horrível e maravilhoso. Não, e essa questão, né? Da antiguidade pálida, branca, elegante. É tipo uma antiguidade nórdica, né? Assim, a antiguidade nórdica também provavelmente não era pálida e branca do jeito que a gente... Enfim. De jeito nenhum. A antiguidade era bem uma colorida e legal. Mas a gente tem essa construção, assim, e daí você vê as casas de, sei lá, de Pompeia, que elas estão relativamente preservadas porque o, né, o vulcão cobriu e tal. E, velho, vocês têm noção de como em Roma eles pintavam as paredes, todas as paredes da casa com pinturas enormes, tipo, cenas de deuses. Só que assim, tipo, imagina que todas as suas paredes são quadros coloridaços. Putaria! Tem lá também. Putaria, com tudo, tudo, tudo. E daí é tipo, caca, velho, vocês moravam nesse lugar onde todas as paredes da casa são altamente coloridas. É isso. Imagina, tipo, os muros das casas aqui hoje só com figura bíblica, assim, nas paradas, né? É isso. Moisés. Dentro da casa. Sala de jantar, seu quarto. Imagina cada parede do seu quarto com uma pintura colorida diferente e com cores, assim, vermelho, azul, tipo, tudo muito... É maravilhoso. De imaginar, eu tô pegando uma Neusaldina aqui. Só de imaginar. Mas por que a gente tá citando aqui o Xandão? É porque a gente tem o mistério de onde ele foi enterrado. Ele realmente foi um cara bastante poderoso pra época dele. Só que você tem o mistério desse quase... Não sei se chega a ser o fim da dinastia dele, né? Mas com toda certeza ele não teve algum descendente, né? Tão incrível quanto, né? Dentro desse sentido. O império dele é dividido. Ele não tem bem uma... Ele não forma uma dinastia, né? Depois que ele morre são os três generais dele que vão dividir o... E divide o império. O império. Inclusive é daí que a Cleópatra descende, né? Porque ela é o império ptolomaico. É um desses três generais que vão dividir essa coisa. Inclusive, Ptolomeu Soter vai ser importante nessa história de onde está enterrado Alexandre. Perfeito, né? Ele, como a Tupá falou, né? Foi um dos generais, né? Um dos três, né? E a ideia geral é que a gente não tem essa localização geográfica fixa, né? Então, por exemplo, a ideia é que um dos generais teria escondido uma espécie de sarcófago, né? Alguns falam que ele teria sido mumificado, né? Como inspirações mais egípcias, né? Por exemplo, em 1887 a gente tem o Osman Hamdi Bey que é o diretor do Museu Imperial Otomano em Istambul. Pra tu ver, né? Olha onde que chega, né? As influências do Alexandre, né? Fala de uma grande descoberta em Sidon, no Líbano. Dois conjuntos de câmaras subterrâneas com grande quantidade de sarcófagos foram descobertos e abertos. Onde um desses sarcófagos era completamente magnífico, assim esculpido em mármore grego penteliano, né? Que provavelmente deve fazer algum sentido pra arqueólogos mas não faça a mesma ideia de quem esse era penteliano. Quer dizer, caro. Você tem um título assim logo depois, né? Porque é caro. Mas penteliano parece ser muito algo que eu escrevia pra uma comédia, né? Tipo, na família penteliana. Ai, gente, eu posso ser bem embaixo mas eu penso em pentelho. Mármore grego pentelho. Tipo, eu sou chula mesmo, né? É isso mesmo, sabe? Todos estávamos pensando isso não é só você, não. Eu fico pensando em mármore grego com pentelho é uma coisa que eu consigo imaginar. Inclusive, os gregos eram muito bons em esculpir pentelhos no mármore, assim deixar... Fica a informação relevante. Esse sarcófago depois ele vai ser desmentido, né? Não que ele seja fake pelo contrário vão atribuir a outra pessoa porque segundo as evidências históricas não faria sentido ele ter sido enterrado ali sendo atribuído esse grande sarcófago a um tal de rei Abdalonim que seria um rei fenício de Sidão que teria sido nomeado pelo próprio Alexandre. Então, teria uma relação mas não seria exatamente o cara, né? E tem uma questão também, Dedé que como ele morre de maneira razoavelmente misteriosa até hoje se discute se ele foi envenenado se foi uma doença se foi uma parada de coisa você tem essa discussão e como estava a condição do corpo, né? Como que ele dá que dificulta mais porque não teve honraria documentada, né? Não teve uma honraria uma marcha fúnebre e o espaço territorial que o Alexandre conquistou era muito grande e não dá pra me falar traz da Índia pra Macedônia o cadáver dele porra, vai levar um ano e meio pra fazer essa viagem então é uma parada longa de se pensar e de se trabalhar e além do mais pensa só nos títulos uma outra indicação que pode ajudar a gente a entender como que uma pessoa foi enterrada é ver quais são os títulos que ela possui então, por exemplo se o cara é um rei você não vai enterrar ele numa vala comum a não ser que tenha sido uma revolução que aconteceu e que te derrubou como rei você vai enterrar ele com questões de rei aí você vai pro título do Alexandre hegemônico da Liga Helênica chá da Pérsia faraó do Egito e senhor da Ásia aonde caralhos enterraram esse cara e com qual rito? exato tá ligado? porque só tudo que tinha no mundo ele pode ter sido, né? é, e daí a gente também fica muito suscetível ao diz que me diz da história, né? que é a história enquanto uma grande fofoca porque ah, o fulano que é um historiador grego diz tal coisa daí o ciclano diz outra e você não tem muito é um território muito grande você não tem essa rede de comunicação como a gente pensa hoje não é tão simples assim e nesse sentido da fofoca da história, né? cabe a gente lembrar que absolutamente qualquer texto histórico desses produzidos hoje que vão virar históricos também todos eles têm intencionalidade todos eles são escritos e produzidos com algum objetivo então quando esses historiadores da antiguidade estão narrando o que aconteceu com o corpo de Alexandre eles estão fazendo isso ou porque eles querem falar que Alexandre o Grande é incrível ou porque eles querem minimizar a importância de Alexandre o Grande ou porque enfim eles sempre têm um objetivo então a gente precisa desconfiar um pouco e a gente tem que lembrar que muitas vezes a ideia de história como a gente pensa hoje né? uma ciência e tal ela é uma ideia que foi construída especialmente no século XIX então na antiguidade ninguém escrevia história do jeito que a gente escreve hoje em dia às vezes se escrevia mais pela moral da história ou pra exemplificar alguma coisa então o fato do que está sendo narrado não é tão o mais importante assim há um senso comum por parte de vários historiadores modernos que concordariam que o Alexandre teria sido enterrado em Alexandria né? a cidade da Alexandria qual delas também? que é outra questão né? então é porque o Alexandre tinha essa mania ele colocava o nome das cidades ele fundava cidades com o nome dele exato né? mas nesse caso eu estou falando da Alexandria no Egito certo a gente tem um um historiador chamado Suvalzi que acredita que o túmulo na verdade está localizado nas ruínas da antiga fortaleza de Siua no Egito em 2019 a gente tem ali a Calilp Limnes Papacosta que é o diretor do instituto você está inventando esses nomes cara não é possível de pesquisa da civilização Alexandria que qual é a parada? o Suvats ele acredita que o desejo do Alexandre era ser enterrado no templo do deus egípcio Amon-Há isso levou ele a solicitar uma permissão para escavar o oásis Siua em 1984 não o Alexandre o Suvats né? as autoridades egípcias concedem e eles descobrem estátuas de leões uma entrada para uma tumba real helenística né? e é possível que poderia ser ali o corpo mas ninguém tem muita certeza né? eu lembro dessa descoberta foi o maior rolê no mundo o cara que descobria onde que está confirmar o Alexandre o Grande esse maluco escreveu o nome dele no famoso anal da história tá ligado? o cara está escrito assim porque é realmente um dos grandes mistérios arqueológicos para se descobrir achando o corpo pode ser que a gente entenda como morreu porque morreu nessa pode ter muito mais referência sobre também então é uma uma caça ao tesouro eu acho que eu sou uma péssima historiadora nesse quesito porque você não quer achar o corpo de Alexandre o Grande? ah já se foi faz tanto tempo né? deixa lá caraca deixa eu descansar né? é realmente uma historiadora pensar desse jeito é bizarro né? eu acho que eu sou muito preguiçosa principalmente porque é não eu ia falar você estuda contemporânea por isso porque eu não não sou da história antiga eu não gosto muito da história antiga nunca gostei nunca me dei muito bem sempre fui da moderna e da contemporânea então eu sou minha preguiçosa sabe? mas é que dá uma canseira né? o cara vai ter que escavar o deserto né? que você fala ih gente se dependesse de mim a gente não vai encontrar nunca Alexandre se foi foi com Deus deixa lá é engraçado né? porque pra mim é tipo eu sou o oposto assim é o que eu tenho 100% de preguiça é tipo ah revoluções em 1850 eu sou tipo ah quem liga para as revoluções de 1850 gente porra então a gente tá no meio do caminho assim porque eu gosto de pensar mentalidade é o que eu mais adoro pensar em história né? gosto muito de história antiga mas também não quero levantar uma palha não sabe? eu sou doida por arqueologia eu tenho muita vontade de participar de escavação não deve ser muito legal falando sério não é não tem como ser não dá Gabi não dá eu não iria se me convidasse você fala assim cara se divirtam muito eu pagaria pra ir inclusive você chega lá e fala pô vou chegar lá com meu chapéu do Indiana Jones meu chicote e a minha arma não vai ser tipo Jurassic Park? não é que nem Jurassic Park? vão te dar um pincel isso que eu ia falar você vai chegar lá com um pincel vai tomar banho no sol escaldante você vai passar um mês com um pincel limpando um negocinho e eu acho fabuloso mas eu acho pouquíssimo provável que a gente encontrasse o corpo do Alexandre a menos que efetivamente tenha acontecido o que o Diodoro Ciclus fala o Diodoro Ciclus é um historiador da antiguidade gente e a descrição dele do enterro do Alexandre é muito interessante e seria fantástico encontrar provavelmente não teria os restos mortais já não não existiriam mais muitas vezes matéria orgânica humana às vezes desaparece são condições muito específicas que preservam corpos humanos exceto a mumificação que é a proposta que a galera teme e torce para ter acontecido isso então é a ideia o Diodoro Ciclus ele vai dizer ele é um historiador grego e ele diz que o Alexandre foi mumificado à moda egípcia aí eles colocaram ele num sarcófago antropóide dourado aí eles pegaram esse sarcófago dourado e colocaram dentro de um caixão dourado coberto com porfírio que é uma rocha de erupção vulcânica aí eles colocaram tudo isso numa carruagem enorme e dourada e maravilhosa e daí eles colocaram 64 mulas da Pérsia para carregar esse rolê todo para ir para o templo de Amun-Ra e tudo mais só que aí que entra o nosso Ptolomeu Soter o fundador da dinastia pitolomaica e ancestral de Cleópatra ele era um dos generais do Alexandre e ele vai marchando para a Síria para encontrar esse cortejo então o cortejo está vindo lá Alexandre o Grande onde que Alexandre o Grande morreu? ele morreu na Bactria ou morreu na eu confundo não lembro eu estou com algum motivo achando que foi perto da Índia mas posso ter acho que foi perto da Índia que ele morreu também posso estar errado agora enfim ele morreu provavelmente perto da Índia e daí ele está vindo e daí o Ptolomeu vai até então a Síria para encontrar e sugere que coloque vão colocar então em Alexandria e daí a gente tem um problema básico de que Alexandre o Grande andou por aí fundando cidades chamadas Alexandria tipo várias e isso dificulta o trabalho de todo mundo e só para constar o pai Google disse que ele morreu no palácio de Nabucodonosor II na Babilônia ah tá certo bom outros historiadores da antiguidade tá gente também dizem que o Pérdicas que era o outro dos generais que na verdade ele que teria escutado o cortejo pra Igai na Macedônia que é o lugar onde os ancestrais do Alexandre estavam enterrados então que ele foi enterrado junto com os ancestrais dele no mesmo lugar o Pérdicas ele foi regente do Alexandre IV que era uma das crianças um dos filhos do Alexandre o Grande e daí muita gente acha que o Pérdicas estava andando com o Coisa quando ele foi interceptado pelo Ptolomeu que roubou o corpo do Alexandre entendeu então tem essa possibilidade no meio do processo porque o Ptolomeu teria roubado o corpo do Alexandre o Grande pra levar pra Alexandria pra fazer propaganda assim dizer tipo olha como eu sou o verdadeiro herdeiro do Alexandre afinal o corpo dele está comigo porque ele queria ser enterrado no Egito então assim é possível que o corpo esteja no Egito mas aí tem todo o problema que esse filho do Alexandre era pra ser o herdeiro mas aí o filho de ele era filho da Roxana que era uma mulher persa então isso tirava os poderes de trono grego porque ele não era filho de uma mulher grega e daí dá vários outros rolês então tem gente também que possibilita a ideia dele do Ptolomeu ter escondido o sarcófago em Levã na Fenícia pra meio que o oposto assim pra tipo vamos esquecer que Alexandre o Grande existiu assim super olha eu que sou legal eu que sou o cara mais massa aqui o fato é que ninguém nunca encontrou esse negócio e a gente não sabe efetivamente onde está parte de como que a gente vai estudar isso é justamente a gente vai olhar pra esses esses relatos da antiguidade tentar achar alguma evidência nos relatos e daí a partir dos relatos procurar arqueologicamente as coisas mas o mundo aí é um lugar bem grande né então dizem dizem que é dizem que é a probabilidade inclusive desse túmulo ter sido encontrado na antiguidade o metal do túmulo ter sido derretido pra fazer outras coisas existe gente existe a possibilidade só que alguém roubou esse túmulo em algum momento e já era assim gosto é o tipo de mistério que talvez desse um filme legal se a gente né assim mas é isso assim é tipo você vai procurando aí você acha num livro aí você acha uma outra referência em outro lugar aí você tenta cruzar as referências e tenta descobrir é por isso que eu falo que teoria da conspiração não é tão legal porque olha a treta aqui pra gente descobrir onde que está o sarcófago do Alexandre é fantástico maravilhoso é não sabemos é essa a conclusão é isso aí cada um dá a sua aposta e não vamos saber e essa é só a primeira conclusão de não sabemos de hoje e assim gente sinto ser cética mas eu acho que enquanto a gente estiver vivo a gente não vai saber também e a gente vai morrer sem saber mas podia fazer um filme eu acho e daí quem encontrar o túmulo do Alexandre encontra o Colin Farrell lá dentro ia ser muito legal cara eu acho que eu acho que a gente tem que fazer um filme onde alguém pica a Gabi assim que não quer achar o Alexandre acha um material de referência não não quer que eu não quero senão as pessoas vão achar que eu sou contra descoberta não você é contra tudo bem mas assim não me tira o sono assim eu não vou dormir eu não vou dormir pensando assim meu Deus do céu onde está o túmulo de Alexandre cadê Alexandre o Grande é isso que vai tornar um filme legal imagina que a Gabi herdou um diário da bisavó que tem um mapa falando se a Alexandre está aqui acho que a bisavó persa isso tá ligado aí ela olha assim e fala só eu tenho essa merda minha bisavó era libanesa então tá mais perto que no Brasil entendeu então olha aí vou pegar ou não vou vou lá ou não vou imagina e ela fica com essa mas é esse momento que ela contacta os amiguinhos historiadores dela da antiguidade pra ir junto pronto temos um filme aí o que acontece aí ela não fala pra ninguém e ela fala pô eu vou enriquecer eu vou fazer um podcast da descoberta aí cara tô dando uma ideia de uma ideia tô dando uma ideia muito legal viu caralho guarda 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 eu tô gostando da nossa narrativa guarda 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 excelente ideia só que aí tem que ser passando no Brasil né tipo sei lá não não dá já tenho ideia tenho bicho várias elas lutaram para que hoje estivéssemos aqui para conhecer entender e nos proteger histórias brutais que muitas vezes nos fazem refletir sobre as pessoas a sociedade e as disfunções desse sistema em que vivemos vem aí a terceira temporada do criminologia aguarde no fim vamos falar das esferas de pedra da Costa Rica Costa Rica também conhecida não como Costa Rica como Cuesta Cuesta Rica Costa Rica é assim que ela também é conhecida não calma gente desculpa a pauta a pauta a pauta me levou para um outro lado é que ele queria falar como las buelas depois dos pentelhos né vamos para las buelas isso o podcast hoje está ótimo os pentelhos a gente está chegando nas bolas é isso aí também conhecido como las bolas as mais de 300 esferas que podem ser encontradas na Costa Rica galera para você que nunca ouviu falar eu vou deixar uma foto no post desse episódio tem literalmente centenas de esferas feitas de pedra e a ideia geral é que ninguém sabe quem foi quem foi que fez tem cara são formatos até um pouco diversos assim né mas se sabe que ela foi feita por ação humana assim por ação humana foi feita por ação humana até porque não existe essa forma na natureza né tirando o planeta não não existe mas sei lá você pode dizer que sei lá alguma coisa específica água dá para você inventar uma historinha mas a galera pelo que eles dão uma olhada tem algumas tem marcas de instrumentos né umas paradas assim sim 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 é porque acho que a ideia geral é que quando o ouvinte ele for abrir a imagem ele vai ver que as esferas são realmente bem perfeitinhas né não é tipo o esférico naquele sentido como você vê a pedra de um rio que é meio achatadinha que é irregular tem um suco aqui um suco ali né não elas são bem bem perfeitinhas assim né e a estimativa é que falam que elas poderiam ter sido criadas por volta dos anos 600 mas a maioria delas possui uma uma criação datada até bem mais antiga de mil anos atrás antes da colonização das Américas né então assim você tem várias técnicas que foram utilizadas para adaptação desse material né a técnica que eles falam aqui é a técnica de estratigrafia que é o estudo das rochas para quem não sabe que está dando mole é isso aí que não é preciso tá porque ela vai olhar a rocha e vai olhar o ambiente em torno também tem algumas coisas então se foi movido e tal tudo isso perturba um pouquinho e essa é a questão né porque elas foram movidas né esse é o povo da geologia né mistura arqueologia com geologia que é muito louco porque o cara para gostar de pedra tem que estar muito louco tem que estar a gente gosta de coisa velha a gente não pode falar nada também mas as minhas se mexem né vocês gostam de coisa mais ou menos velha né esse povo a pedra é muito mais velha né mas é mais nova que a Alexandre o Grande essas daí pelo menos o formato boludo delas não a pedra é velha o trabalho feito por isso que eu falei o formato de bolinhas dela é mais recente gente bolinha não é tipo uma continha de colar tá elas são bem maiores assim bolonas elas são bolonas não não é pique pique esferas do dragão de Namekusei elas bem grandonas assim comentário nerd pra caralho Jesus amado vamos falar vamos falar da aspiração porque tem aquela galera que sempre que não sabe de onde veio veio de Atlântida Lemúria ou Shangri-La ou veio dos ETs também outra possibilidade os extraterrestres trouxeram elas e detalhe né eu acho que vale lembrar também aprender como que elas foram descobertas né fazendo merda sempre é um dos motivos da gente também ter menos informação sobre elas é porque elas foram descobertas mais ou menos ali no final dos anos 30 pela United Fruit Company eles estavam limpando a floresta na região pra plantar bananas e daí eles encontraram pedras no caminho né e o que que eles fizeram com as pedras no caminho colocaram retroescavadeira pra arrancar esse negócio construíram o seu castelo com as pedras do caminho ah não eles pegaram a escavadeira e tiraram esse negócio de lá ou seja quem liga pros vestígios arqueológicos que estavam juntos né assim eles só em defesa deles mano se eu visse uma pedra na minha propriedade eu faria alguma coisa é que o problema é que a minha propriedade foi feita depois de matar todos os pessoal e volta né então literalmente a propriedade onde você mora hoje provavelmente foi assim que ela foi feita também tá se você está no Brasil foi desse jeito é que assim mas são pedras né você olha e fala assim ah vou tirar essa pedra você vai imaginar que tinham várias outras pedras é a galera só começou acho que na 50 né quando já tinha destruído mais 100 eles falaram putz eu já consigo ver eu já consigo ver chegou o cara que manda em tudo e falou galera limpa essa porra que eu quero plantar banana aí a galera foi aí acharam essa porra dessa aí o caboclo achou estranho falou pô estranho isso aqui né mas foda-se né aí foi tirando né aí foi tirando aí chegou o cara que ia plantar banana e falou cara tem coisa errada nessa história aqui ou é essa que apareceu aqui nessa parada não faz nenhum sentido cara já virou pedra desse jeito não tem né então deve ter sido algo mais ou menos nesse sentido né e essas pedras até mesmo acho que foram acabaram sendo destruídas assim pelo descuido foram também restauradas estão disponíveis no museu nacional da costa rica em são josé e cara tem muitas histórias intrigantes acerca dessas rochas assim né lendas dizem que é possível amolecer as pedras com um tipo de poção mas nada foi comprovado pra que a gente amolece a pedra com poção pra comer é tipo sopa de pedra Atlântida Lemúria por isso em Atlântida eles comiam sopa de pedra é isso que você tá tentando me dizer dependendo da poção não vou terminar essa frase as pedras né se tornaram parte do patrimônio mundial da Unesco né então são peças bastante importantes que infelizmente talvez a gente nunca descubra a origem né e tem vários locais que fazem referências a essas pedras como questões arquitetônicas também então às vezes você tá fazendo uma parada de arquitetura você coloca algo semelhante uma referência ou uma pedra mesmo se você for muito rico tiver uma mansão na região como peça de enfeite assim virou uma um trend e eu fico me perguntando né porque a arqueologia melhorou bastante nos últimos tempos em termos de colonialismo né a arqueologia tinha esse problema bem colonial e pelo menos na Austrália eles estão tendo muitos avanços ao conversar com as populações nativas da região sobreviveram populações nativas na Costa Rica o suficiente pra gente perguntar quais as lendas sobre o povo relacionado às pedras sumiram com a vinda espanhola que foi terrível né aí os espanhóis ainda fizeram o favor de destruir a maior parte do que a gente tinha de biblioteca nessa região né sim então impossível o que tem é um povo lateral que fazia alguma conexão algum comércio deve ter uma semelhança mas não é o tronco originário do povo cara é isso gente aí tu imagina né mano que sorte que o Alexandre o Grande era desse jeito porque se não imagina a gente não ia ter ideia do que era o Egito não ia conhecer nada sobre o Afeganistão vamos falar então de um mistério que a gente sempre dá aqui o sideboard mas nunca fala esse é o momento vamos falar aqui das linhas de Nazca localizada perto ali do centro-sul do Peru são geóglifos de formas de figuras humanas de animais plantas e seres míticos no chão sendo que algumas linhas chegam a ter incríveis 65 quilômetros de extensão cara é um negócio muito maluco e assim gente tem toda essa ligação com os extraterrestres né que o pessoal das conspirações gosta de ligar e tal mas pô é um negócio muito óbvio né se olhar pra cima a gente olha o céu e é algo inalcançável é muito óbvio que uma conclusão que talvez um povo da antiguidade chegue é que talvez os deuses estejam lá né porque a gente não consegue chegar né tá inacessível pra gente mais do que óbvio seria fazer uma gravura pros deuses né usando a sua própria terra isso é muito interessante né dentro desse sentido e tem um grande valor histórico né também é um patrimônio cultural da Unesco né que foi colocado em 1994 e a civilização dinástica foi um povo que viveu no Peru entre 100 e 800 anos 100 antes de Cristo a 800 depois de Cristo construíram grandes complexos populacionais sendo abastecidos por um sistema de irrigação gigantesco e super complexo eles também produziam tecidos cerâmicas apresentaram diversos desenhos além de geoglifos confirmando a ideia de que seriam esses criadores né isso acho que é um dos detalhes mais importantes cara que assim a gente sabe que foi da galera que tá próximo de Nazca justamente porque a estética né a linguagem estética dos vasos dos tecidos se assemelha muito a linguagem de como foram dispostas os geoglifos aí você fala pô bacana foi o mesmo povo não é algo muito distinto é e assim né se eles construíram grandes complexos populacionais eles tinham esse sistema de irrigação nada impossibilita que eles não tivessem outras formas de tecnologia ali pra fazer esses desenhos entendeu então é isso assim tipo é um mistério né mas não é tanto quanto onde está Alexandre o Grande por exemplo entendeu que claramente é o maior mistério você sabe quem fez você só não sabe porque fez sabe onde está tudo bem né ali provavelmente não o como fez né mas o método o meio ali que se chegou não é nada muito de outro mundo né e provavelmente deve ser ali uma questão de religião ou até cultural cultural cara eu acho que o mais impressionante é porque é um povo que ele provavelmente conhecia muito intimamente matemática pra conseguir fazer essa produção e ficar tão certinho mas é muito louco porque os povos originários da América Latina tinham isso como uma grande referência assim né grandes astrônomos a galera da América Hispânica aí os povos originários eles são bem ligados a arquitetura esse tipo de construção você tem uma tecnologia que faz muito sentido até as pirâmides são mais legais que as do Egito né então é muito possível mesmo é muito possível eu acho que o que é muito louco também até pra tirar isso da cabeça da galera que estiver vendo se você pesquisar linhas de Nazca se você procurar pra dar uma olhada você vai ver que tem uma porrada de linha tem algumas que a gente não faz sentido ele só é uma linha reta que corta outra ou que encontra outra figura assim então você não fica muito claro pode ser que na época em que era utilizado talvez tivesse uma manutenção ali pra ficar mais clara algumas das imagens mas com o tempo com a erosão que apesar de ser menor na região porque tipo é meio que um vale né acontece então hoje dificulta um pouco então meio que você tem que ter alguém que te aponta o dedo sabe e fala assim aqui ó olha aqui aí você fala o macaco o rabo do macaco o aranha aí você consegue pegar um pouco e quando você falou que tem menos coisa quando não tem o caminhoneiro passando o caminhão em cima né pode ser cara essa história é muito maluca né mano foi recentemente né foi recentemente teve um caminhoneiro invadiu o sítio arqueológico que saiu derrubando a parada toda né caralho velho não é pra passar não passe seu caminhão em cima das linhas de nascar maldito é nascar não é nascar pra você não ficar saindo correndo com teu carro aí ó vamos ilustrar essa história o cara falou as linhas de nascar e falou cara o sonho do meu pai sempre foi que eu fosse piloto de fórmula nascar é nascar nascar é nascar mesmo ai caralho ele queria correr nas 500 milhas de Daytona é e ai ele foi lá meter esse louco falando em linha de ginásio qual que é a favorita de vocês macaco o macaco o rabo do macaco o rabo especificamente que é um espiral vamos ver agora em tempo real vai lá vê ai se não me engano tem um que os caras falam que é o ET também não tem é um homenzinho né tipo um homenzinho eu vou dizer que eu gosto do gato claramente o gato é legal demais não ai vocês estão brincando comigo calma brincando com você o gato é legal o melhor é o passarinho o passarinho é legal mas o estilo de aranha ali também que é tipo um é o aranha legal tem um bundão é tipo o Spiderman né é muito muito maneiro né é aí ó aqui a gente olha e alguém passou fez o favor de passar essa cor branca por cima você fala pô legal hein dá pra ver não era exatamente assim da gente é é quando descobriram não tava assim não cara imagina o cara que descobriu tipo porque não dá pra você ver do chão é uma parada você tem que você tem que estar de balão né voando a aranha é uma coisa bizarra pela simetria assim é você fica caralho foda fazer simetria loucura é impressionante mesmo nossa é um negócio que tipo assim um viking não faz uma merda dessa não tem capaz de fazer uma merda dessa e assim uma das paradas impressionantes da linha de nada é isso porque não é gente vocês olham assim parece que é um buracão no chão não é um buracão no chão é um buraco relativamente raso que expõe uma outra cor de rocha por baixo e os desenhos eles medem aí tipo eles chegam até mais de um quilômetro de tamanho assim por isso que você não vê quando você tá do chão assim ela é uma coisa bem impressionante e a redescoberta né porque tem menção a elas já em 1553 e em 1553 tem o Pedro Ciesa de León que diz que eram os marcadores de trilha eram os marcadores de trilha ali é então uma parte do mistério é pra que que serve essa porra sim pode ser pra nada né arte e nem tudo precisa ter uma arte não arte e religião tem essas é pra nada pra que que você come hóstia para nada tá ligado pra que que você faz para nada mas eu entendo o que você tá falando eu não tô aqui contra isso inclusive eu acho que o maior consenso hoje é que realmente é alguma coisa ou sagrada religiosa ou cultural né que são duas coisas que não servem absolutamente nada pra natureza mas a ideia geral é que antes acreditava-se que tinha uma função prática sim do tipo uma espécie de mapa um apontamento até tipo instruções para plantio por exemplo o que pra mim é uma loucura né porque podia fazer no papel quer dizer não sei se existia papel sabe o que que é Andrei são mapas pro túmulo de Alexandre caraca agora foi se você unir os mapas eles apontam pra onde está enterrado Alexandre se montar não tem aquelas histórias que Hitler foi pra Argentina Alexandre o Grande eu conheci ele meu tio tinha uma fazenda em Pindamonhangaba que tinha um louro assim encaixadinho que era o Xande o Xande já velho já olho verdinho né morreu lá inclusive a gente está falando do né que elas não são fáceis de ver do chão tanto que as primeiras pessoas começaram a falar delas no século XX foi quando os pilotos quando a gente passou a ter pilotos né passou a ter aviação e daí foram pilotos peruanos que começaram a dizer assim ó tem um negócio aí em 1927 você tem um arqueólogo peruano Toríbio Merria Respe que avistou e tal e falou sobre elas numa conferência a primeira vez que ele falou em conferência foi em 39 que ele falou sobre a parada e assim tem ainda pesquisa sendo feita né em 2012 o gatinho ele foi anunciado a menos tempo a descoberta dele tem uma equipe que achou mais de 100 novos 143 novos geoglifos foram anunciados em 2019 o gatinho foi descoberto em 2020 então tudo isso assim é um sítio arqueológico ainda em estudo não é uma coisa não é um mistério que a gente já descobriu tudo cara tenho certeza que esse cara era primo do cara que mandava na parada falou deixou no lugar mais isolado mais escondido desenhei o gatinho vai desenhei o gatinho porque não vai dar nada não tá bom é tipo jogar videogame com controle desconectado vai fazer o seu faz o seu ali faz o seu ali no morro tem um cara aqui tem um cara maneiro um cara com um tacabe com um pau pra cima tem uma lombriga comendo gente tem uns bagulho é maneiro irado isso aqui é muito interessante e é muito interessante que é isso é uma região muito grande onde essas figuras foram feitas e ainda tem pesquisa sendo realizada não é uma parada que a gente já descobriu todas então ela é um mistério em andamento ela não é um mistério já decidido já foi encontrado tudo sobre não a gente ainda tá estudando e ainda tá o gato por exemplo né que é bem recente ele tava numa encosta então como tá lá no cantinho muito que não tinha se estudado ainda essa região as encostas das montanhas o pessoal tava estudando mais as que estavam na planície e assim a gente vai descobrindo novas cara essa da cobrinha é muita sacanagem é o que é uma cobra de duas cabeças é isso é uma cobra comendo alguém uma lombriguinha comendo alguém e na minha cabeça ela tá comendo um e cagando o outro não tenho certeza e se for uma cobra uma cobra atropelada pode ser também né fica assim parecido isso aí então obviamente a gente pode teorizar aqui já a decadência estética do povo de Nazca né a partir desse momento aqui já tá um é então se eu tivesse feito eu teria feito um desses dois porque eu sou péssima com desenho entendeu entendi entendi então esse finalzinho aqui rolou um Romero Brito assim tipo é a matemática já tava aí rolou uma Romero britorização da cultura exatamente entendi mandar um beijo aí pro Romero não liga não são brincadeiras inofensivas é beijo pra você tem inclusive alguns pesquisadores que dizem que elas tinham mais de uma função assim que inclusive eu acho essa teoria sempre boa possível a gente tem mania de achar que as coisas no passado só podem ter uma função né e tem pesquisadores que não que pode ser que algumas fossem interpretações astronômicas outras fossem tal coisa ou elas significassem mais de uma coisa e tem várias culturas do mundo que fizeram a ideia de você escrever ou fazer alguma coisa que não seja vista por humanos ela aparece em várias culturas assim a ideia de você ter um texto texto entendido aqui de maneira ampla né figuras também são textos nesse sentido no sentido lato a ideia de você ter um texto ou uma figura que seja lida por deuses ou por algum outro ser é comum assim a gente tava falando de Alexandre o Grande a gente tem ali naquela região inscrições que foram feitas no alto de montanhas onde ninguém vai assim elas foram feitas claramente não foi pra gente aqui de baixo ver esse princípio da utilidade de tudo ter que ser útil é nosso né século XX fim do século XIX início do século XX assim tem que ser útil tem que ter uma função e tal não necessariamente tava lá né sim é importante isso né porque não apenas essa função utilitária né enfim mas de fato né se a gente tá falando de um povo que estritamente a religião ela serve como uma maneira de explicar o mundo então é completamente indiferente o que é real e o que é simbólico é tudo a mesma coisa o que é a natureza e o que é humano é tudo a mesma coisa né eu vou te falar que eu me surpreendo muito mais com essas linhas que cortam eles tem uma série de linhas que cortam as figuras e que são linhas retas assim mano fazer uma linha reta é difícil num quadro branco né você fazer isso tipo uma extensão dessa é algo muito interessante mesmo e além disso a gente teve outras coisas que foram descobertas recentemente que não não é só a cultura né dinástica que fazia essas linhas assim a gente tem a cultura paracas que é uma outra cultura que viveu na região de palpas que é um pouquinho uma longe em 2018 eles acharam com drones os arqueólogos acharam geoglifos que são anteriores em cerca de mil anos eles antecedem cerca de mil anos os geoglifos de Nazca legal hein e muito fascinante assim e eles tem eles muitos eles são recém descobertos tá gente 2018 é pouco tempo em termos de pesquisa assim pra uma coisa ter sido descoberta mas aparentemente esses mostram mais guerreiros são mais figuras de guerreiros não tem tanto essas figuras de animais e em Tintias que fica mais ao norte da região você tem outros glifos também da cultura Tintia então assim você tem cada vez mais porque hoje a gente tem aquela coisa que a gente tava falando da questão da tecnologia da arqueologia cada vez mais a gente consegue a gente tá conseguindo achar outras dessas e ver que talvez a cultura de Nazca fosse o rolê mais desenvolvido ainda né ou a última versão desses geoglifos eu acho fascinante assim porque muita gente diz que a gente fica estragando os mistérios né tipo pô mas vocês ficam aí mas vocês trazem umas teorias estragam o mistério tipo não mas olha o tanto de mistério que tem gente a gente não sabe quem fez a gente não sabe onde tá o corpo a gente não sabe um monte de coisa da história tem mistério suficiente sem precisar de teoria da conspiração porra eu vou dar uma xilicadinha leve aqui cara que é serião mano se você precisa de uma coisa tão fictícia ou tão tão absurda ou tão desvalorizando a cultura local como o rolê de você falar que é alien ou que é uma outra parada ou algo assim cara rever uns uns Black Nights aí né rever tuas ideias pra ver se é isso mesmo ai mas é que vocês estragam o mistério não mano o mistério tá aqui cara porque que fez pra que que fez se baseou numa cultura anterior qual que era a função como foi feito que técnica que foi utilizada puta tem tanta coisa interessante que enriquece a gente mas não cara é que vocês não falaram que foi o homenzinho verde ah mano para com isso né dá um tempo aí concordo plenamente como que isso influenciava o dia a dia dessas pessoas como que isso mudava né o que que significava viver nessa sociedade com essas paradas quanto tempo levava pra fazer quanto labor humano porque que essa galera não tá plantando tá aqui por que essa galera não tá cultivando tá aqui por que não tá colhendo tá aqui não tá criando filho tá aqui por que né tá gastando o tempo deles com isso por que qual o objetivo se eles colocam historiador a gente não vai gostar dessas teorias não inclusive a teoria do Van Eyck porque essa coisa de tipo ai mas eles não tinham a tecnologia pra fazer isso gente se eles fizeram eles claramente tinham a tecnologia esse é o ponto número um né porque eles fizeram a gente só não sabe a técnica né mas tinha é isso ah e precisava de muito conhecimento matemático o que impediria eles de terem conhecimento matemático nada eu vou te falar que o que eu acho mais louco mesmo essas linhas retas porque sei lá se você quiser fazer uma linha reta numa lousa parece mais possível do que você fazer um círculo a mão livre mas na hora que você fala sobre algo grande a técnica do círculo é muito simples você usa cordas você vestirão né e você consegue fazer círculo com maior facilidade agora uma linha reta ela é algo assim a se pensar mesmo eu concordo linhas retas são impressionantes mas tipo não quer dizer que as pessoas não tivessem tecnologia para fazê-la né não sim sim eu sempre acho fascinante como a gente tende a achar que povos da antiguidade não tinham a mesma capacidade de raciocínio do que a gente né tipo ah não mas pra fazer isso eles teriam que conhecer muito dos astros eu faço conhecer os astros gente olha pro céu tem gente especializada em olhar pro céu pronto ô meu parça é incrível que a gente consegue fazer se o tiktok não tiver tomando tempo e se você não for obrigado a trabalhar 10 horas por dia você vai ver é incrível gente é isso muito obrigado pra todo mundo que ficou até aqui quais outros mistérios vocês gostariam que a gente abordasse na segunda parte ó tem alguns aqui que já tá separado eu já falei aqui ó tem um aqui que dá até um podcast inteiro tem aquilo não olhem para trás tá muito frio minha gata não sai de boda coberta porque ela não tem pelo e por aí Gabi tá frio hoje não tava tanto assim mentira que você vai meter essa curitibana não tava quer ver agora dá tua carteirinha da república de curitiba agora tá 15 graus tá sussa eu até eu até pergunto porque estarei aí sexta-feira não tá sussa assim tipo vai acho que semana que vem diz que vai estar 9 graus final de semana tá com previsão de chuva então é capaz de ficar com mais geladinho final de semana tá com previsão de chuva que triste eu tô indo pra uma feira medieval aí por isso que eu fico triste ah da hora não mas assim tipo semana passada achei que tava mais frio pra ser bem sincero eu tô aqui inclusive ó tô aqui fazendo um capôizinho tô bordando bordando fazendo esse detalhezinho aqui legal de lady é é de todo mundo né ninguém andava com a cabeça descoberta assim na idade média né na hora feia pô dependendo do lugar se tivesse uma cidadezinha onde qualquer coisa alguém pode jogar o pinico na rua na tua cabeça eu tô andando descoberto não não você tá trazendo coisas da idade moderna pra idade medieval é a medieval eles eram mais mais limpinho que os modernos eles eram bem mais limpinhos lógico moderno onde surge os burgos né começa a surgir a galera aí porque tá instaurada então embora amanhã eu vou dar uma aula sobre Paris no século 12 e meu Deus que caos Paris já era um erro né era um caos Paris é um erro há algum tempo né caos define bem assim até hoje até hoje né as tretas que eram as cidades nunca foram lugares muito agradáveis assim e daí tipo uma das coisas que estavam comparando é porque sei lá se você fosse no Cairo no mesmo período o Cairo seria claramente um lugar mais agradável de se viver Paris era não tinha muita regra pra construção então a galera construía a moda caralho assim e daí velho você vai construir seu prédio e daí talvez você vá travar a entrada do prédio do vizinho o problema do vizinho quem mandou o vizinho existir né não e daí não tinha muito pra quem reclamar também parece a vila é isso e não tinha muito pra quem reclamar mas tem casos que a galera ia atrás das milícias de demolição assim pra conseguir tipo alguém construir um prédio que impedia você de entrar em casa e você procurava tipo as gangues de demolição pra conseguir reaver a entrada da sua casa o Cairo era bem mais organizado nesse período tipo um velho oeste a cidade isso porque variava qual região da cidade daí variava quanto poder você tinha pra convencer as pessoas a te a a cuidar tipo assim você ia reclamar pra quem depende de onde a parada era construída assim sua terra era da igreja você vai reclamar pra igreja mas aí se o cara que tá construindo é mais amigo do padre aí já era e você perdeu daí é melhor você entrar em contato com a gangue de demolição me parece organizado você tá criticando é assim é inclusive tem um poder paralelo parece funcional é é isso aí tá falando de crime? às vezes e aquilo? tá ficando foda é muito podcast não olhem para trás tá então é aquilo não olhem para trás porque o gato de Nazca está atrás de você sendo cavalgado por Alexandre pô o maior simpático o gato de Nazca não é não é é sim o gato é legal é simpático é quando você fala para o humano que é feio né eu sou bonito eu sou feio você é simpático cara se eu fosse fazer um gato de pedra em Nazca ele provavelmente ficaria parecido com o gato de Nazca então aí não dá tá mil anos na frente do que eu consigo mundofreak.com.br